E o circuito que está em mês de festa porque comemora junto com o Robson Dias, junto aqui comigo, 17 anos de carreira do Robson Dias, né? Porque o circuito é mais novinho, é mais bebê, né? Mas o Robson Dias, 17 anos de carreira com a orquestra de violeiro de mal. Eu tô chique, né, gente? Eles fazem festa amanhã, a gente já comemora tudo junto e você que tá em casa pode comemorar ganhando prêmios, né? Arrisca aí no circuito de sucessos, arroba gmail.com, aí você manda o seu e-mail pra gente, você não vai arriscar? É muito bom, né, ganhar prêmios, né? Um celular, né, no circuito de sucessos, arroba gmail.com, é o e-mail do prêmio, aí você arrisca, né? Ela é bonita e esteve na estreia do circuito de sucessos. Quem é esta mulher bela? Pesquisa lá, na história do circuito de sucessos, quem é que veio na estreia do circuito. Ela veio, você arrisca o nome dela e pode concorrer no final do mês, no último programa deste mês, na última quinta-feira de agosto, a um celular imponente, hein? Digo a vocês que é de tecnologia, assim, ó, parecido com o meu aqui, né, com o meu tablet aqui, ok? Então vocês que estão em casa agora vão curtir, finalmente, o giro do circuito. Queria parabenizar o Sandrinho novamente, queria parabenizar a minha equipe externa, porque as imagens ficaram o máximo, e juntos vamos curtir o giro do circuito nos bastidores da gravação do Sandrinho DVD, que ele vai vir lançar aqui no palco do circuito, hein? Fica ligadaço aí, então vamos para o nosso famoso giro do circuito! E o giro do circuito está aqui no camarim do Sandrinho, daqui a pouco ele sobe no palco, mas a gente tem que perguntar, Sandrinho, hoje, fase nova, tudo novo, e a gente esperou tanto, para você tem que estar uma emoção muito grande, né? Primeiro, antes de falar das novidades. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo do circuito de sucesso, você é meu amigão, meu parceiro, não podia faltar nessa festa, né? Eu tinha comentado com você da outra vez que tinha alguns panos e tal, aconteceram algumas coisas, mas Deus é grande, né? Eu só queria agradecer você, todo mundo que veio, eu estou sabendo que a Curva Lux está bombada, e a gente veio com um show aí chamado Página Virada, que depois vocês vão assistir em casa e vão tirar a conclusão de vocês. Com certeza, e você vai no circuito contar para a gente também. Mas essa tua fase nova é a fase onde a cara nova do pagode, é isso, o slogan, né? Dá para você adiantar um pouquinho dessa cara nova, porque o pagode sempre é inovado, mas com você, o que tem de novo para a gente? Ó, uma coisa nova que tem é a participação de um grande amigo meu, que é o Naldo, né? O Naldo Bene, que cantou uma moça comigo, ele vai estar no clipe hoje aí, não vai poder estar pessoalmente, porque ele tem um show em Manaus, no mesmo horário que o da gente, e essa música tem uma mistura de pagode com funk, né? Então é uma coisa bacana, a Chegarada vai curtir. Com certeza. Antes de você entrar no palco, para você, para o Sandrinho, o que você espera de tudo isso? Porque realmente é a fase nova, né? Para você, para o Sandrinho. Cara, eu, na verdade, é um sonho realmente que está se concretizando, né? Depois do meu empresário, o Carioca, show design, está dando todo o suporte, né? Que realmente o artista merece, então só tenho que agradecer a Deus por essa nova fase, novamente você, né? Os Curso Sucesso são todos os nossos amigos, Roger e Rogério que estão aí, cara, todo mundo, obrigado e essa nova fase vai dar o que falar, tenho certeza. A estrutura é imensa e digna realmente de uma pessoa do seu porte e da sua história. Muito sucesso a você e a gente vai deixar você correr, porque ele tem que fazer um monte de coisa ainda para entrar no palco, mas a gente vai gravar o show e a galera vai ver essa tua fase nova e que Deus te abençoe, que você vai lá no Circuito lançar esse DVD. Com certeza, amém, obrigado por você estar aqui comigo, muito importante a sua presença, Circuito Sucesso, Sandrinho, tamo junto. E a gente vai para o palco agora mostrar para vocês a primeira música com o Sandrinho e no Circuito ainda tem mais entrevistas de quem estava nesta grande festa aqui na Coqueluche, em Malá. Música Música E o giro do circuito encontra aqui ele nos bastidores aqui da gravação do Sandrinho. Bruno Araújo, tudo bem, meu querido? Tudo bem, estamos aqui curtindo, estamos aqui prestigiando esse grande show do nosso parceiro Sandrinho, que hoje reestreia a sua carreira solo. Vai com tudo, meu parceiro, que o Brasil é seu. Desejar muita sorte para o Sandrinho, o Sandrinho é uma pessoa muito humilde, de caráter, e a gente tem um carinho muito especial, embora conhecemos ele, foi mais ou menos na época do nosso DVD, mas a gente conseguiu criar uma amizade muito forte. A gente só tem que desejar para ele que essa nova fase seja de muito sucesso, de muitas realizações, que é só o começo, isso aqui é o começo de tudo para ele. Então que Deus abençoe sua carreira, Sandrinho. Você sabe que a gente tem um carinho muito especial para você, viu? Um beijão, meu irmão. Parabéns, deixar que Deus abençoe você, Sandrinho. O Sandrinho é uma pessoa especial na nossa vida, cantou no nosso DVD, participou com a gente na música Feito Vagabundo, acrescentou demais no nosso DVD. E a gente está aqui para prestigiar e mandar um grande abraço, um parabéns para você, muita felicidade nessa nova etapa da sua carreira, que a carreira assola agora o Sandrinho. Estamos juntos, irmão. O que precisar da gente? Estamos aí. Primeiramente, a emoção está aqui compartilhando, né? Essa sensação do Sandrinho, que é um grande amigo da gente. Essa festa maravilhosa. E, é claro, daqui a pouquinho, em outubro, a gente vai estar gravando o nosso DVD também. E a RTV, junto com o Circuito de Sucesso, vai estar cobrindo, né, Robson? Desde o começo com a gente, Robson, mais do que ninguém, o Irmão Al vai tomar conta do Brasil ainda. Sandrinho é uma pessoa, eu tenho um carinho imenso para ele. E ele tem todo esse talento, toda essa ternura, tudo isso que Deus deu para ele. Hoje é um dia muito especial, porque Deus te abençoe, Sandrinho. Muito sucesso na sua carreira, de todo o coração. São os meus votos felicitados, por favor. Sucesso. Mais uma vez, já encontramos, né? Muito prazer. É o seguinte, galera. Devei o Sandrinho, grito de nós para vocês aqui. Todo o seu. Boa noite, gente. Prazer enorme. Tamo junto, é tudo nosso. Sandrinho, tudo nosso. Tá em casa. Boa noite, galera. Sempre é na noite que eu estou nas melhores pessoas aqui na gravação do DVD do Sandrinho. É um prazer estar com vocês. Isso aí, a gente acompanhou a trajetória dele, nós demais. Desde muito tempo, no Minos Bar, quando o Soeto começou, Catinguerê. Então, quer ter uma trajetória bacana na carreira dele. A gente tá aqui para parabenizar ele com o maior carinho. Desejo tudo de bom para o Sandrinho. Aí, Sandrinho. Eu vou escolher com eles em você, você sabe, bem, é isso aí demais. Na correria, você é um guerreiro, merece tudo aqui. Tudo de bom. O DVD tá bonito pra caramba. E é um prazer estar aqui, trazer essa coisa pra você, moleque. Remeta que você é fanta demais, mano. Parabéns. E curtimos aí, giro do circuito com o Sandrinho lá na Coqueluche, na gravação do seu DVD, que ficou lindo, hein. Sandrinho, tô te esperando aqui. A casa é tua, você já sabe. Você prometeu lançar aqui, hein, menino. Tô te esperando aqui no Circuito de Sucesso. Eles continuam no palco, ficaram com a gente aqui neste mês de festa do Robson Dias, mas no primeiro programa do mês, aqui junto comigo. E amanhã estão no Teatro Municipal, no Teatro não, na Câmara Municipal, que é do lado do Teatro Municipal de Mauá, né, numa sessão solene. A Orquestra de Violeiros de Mauá, que deixa o seu site, Enéas. Como é que a galera sabe mais de vocês? É, violeirosdemauá, tudo junto, né, ponto com ponto BR. Violeirosdemauá, ponto com, ponto BR. É, tá passando aqui, passou durante o programa inteiro, mas tem que fazer a propaganda de novo, vai. Deixa eu deixar o presidente falar. Tá bem bonito, e a gente tem um privilégio especial com esse site, que é o Roger, que nos ajudou a fazer esse site. Muito legal. É um bom gosto, ficou bonito que eu já espiei o site, ficou legal. Legal. Então, Robson, eu gostaria também de estar pegando um gancho, pra estar falando, que é o mês dos pais, né, mês de agosto é o mês dos pais. E queria dizer que as nossas mães da Orquestra de Violeiros de Mauá, que a mãe tem o privilégio de ser mãe e pai. Parabéns pela homenagem que você fez pela sua mãe. A gente estende essa homenagem que você fez à sua mãe, nós estendemos a todas as mães da Orquestra e do Brasil. Ah, com certeza, elas merecem, né, porque mãe, gente, mãe é tudo. Vai ter, lógico, os parabéns pros pais também, que também merecem, mas o dia deles tá chegando, né. A gente já começa agora, mas vai ter o dia que a gente vai lembrar de vocês também. Só cortando um pouquinho, a mãe é mãe e pai, né, então ela tem o privilégio dobrado, né. E eu queria estender essa homenagem pra Josefa, que não pôde vir, né, mas ela vai, pra ela, representando todas as mães da Orquestra de Violeiros. Verdade, ela vem na próxima, né, agora o Kessa demorou pra vir no Circuito, né, mas eles vêm mais, eles vêm mais agora. E antes de dar tchau pra eles, eu tenho que avisar vocês que vocês têm que curtir Circuito de Sucesso sempre, sempre, sempre no blog, né. Mas antes, a gente sempre fala no final, mas agora é pra você ir lá no blog, que é o blog oficial do programa, que é o circuitodesucessos.blogspot.com. Você vai lá e vê todos os programas da sua trajetória, viu, desde quando eu era bem menininho até hoje, ok? Vai lá espiar que vocês vão ver tudo, ok? Porque eu tenho que dar tchau agora pra, infelizmente, acabar o Circuito de Sucesso, mas eu tenho que dar tchau pro nosso queridíssimo Manuel de Lira, o famoso Dedé, dar boa noite pra ele, dizer que foi uma honra receber vocês e que, por mais que seja uma hora de programa, é pouco tempo pra saber da trajetória de sucesso da orquestra e também da sua carreira. Obrigado, viu? Óbvio, nós que agradecemos, porque você veio com uma coisa divina. Nós viemos participar da semana do seu aniversário, da sua carreira, isso é muito bom pra nós. Então amanhã nós vamos estar na Cama Municipal, inclusive, também, prestando uma homenagem a um grande cantor, um grande ídolo do Brasil, que é Luiz Gonzaga, que amanhã também completa 24 anos que ele nos deixou. E com certeza nós vamos interpretar a Asa Branca, que está no nosso último trabalho. Um abraço pra todos, um beijo no coração de cada um e curtam bastante o Robson, porque realmente o garoto merece. Opa, obrigado, é o maestro falando isso da minha pessoa, né? É meu mês de festa, né? Eu mereço uns parabéns, né, gente? Obrigado mesmo, obrigado a simpatia de Dedé. E agora vem o queridíssimo João de Deus, que mostrou os piu, que vai voltar aqui, que tem mais piu, viu? Mas tem piu pra mostrar aqui, e a Orquestra de Vendores de Mau é sucesso, por isso que está aqui, neste mês de festa, pra nós, né? Obrigado, viu, meu querido? Ô, Robson Dias, pra nós é muita alegria dizer pra você, tudo aquilo que você proporciona através da televisão, pra que a gente sempre tenha uma alegria. Eu desejo todo sucesso que você e sua equipe merecem, não esquecendo também do Roger e Rogério, da qual nós somos fãs. E todos aqueles que têm um ideal na vida, não desistam e insistam, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Falou tudo, é verdade. Aos meus amigos que sempre a gente está falando aqui no Circuito de Sucessos, né? Roger e Rogério, abraço pra vocês que são da casa, né? Vocês sabem que vocês são. Roger e Rogério, Circuito de Sucesso, tudo a ver, né? Agora eu vou mostrar de novo este CD aqui, se ele puder mostrar pra mim o Bruno, que é o, no caso, o volume 5 da Orquestra de Violeiros de Mauá, pra galera que quiser saber mais, enquanto está passando o site, o Enes pode ir falando o site, pra quem quiser saber mais. www.violeirosdemauá.com.br Este aqui é o volume 5, vamos mostrar agora, a gente, eu estou aqui ao vivo, tá, gente? Porque eu tenho que fazer uns movimentos aqui, vocês não estranhem não. Aqui, volume 4 da Orquestra de Violeiros de Mauá, vamos mostrar aqui mais uma vez o site, Enes, e relembrando amanhã na Câmara Municipal de Mauá, né? www.violeirosdemauá.com.br Isso mesmo, e vocês vão curtir agora o volume 3, porque os outros dois eram na época do bolachão, que eu digo, né? Na época do disco, né? Não deu pra trazer. Aqui é o volume 3 da Orquestra de Violeiros de Mauá, vamos mostrar. E amanhã, gente, em sessão solene na Câmara Municipal de Mauá. Orquestra de Violeiros de Mauá, vou mostrar aqui, ó, contra a capa também, só tem umas letrinhas, mas muito bonita. Pra vocês, se vocês curtiram aqui no Circuito de Sucessos, Orquestra de Violeiros de Mauá. Tenho que agradecer agora ao Enéas, né, que é o presidente. Obrigado, Enéas, muito sucesso a vocês, e que foi pra mim uma honra receber vocês como os convidados, sempre que vem no Circuito, mas nesse mês de festa, vai estar diferenciado, como a Orquestra de Violeiros de Mauá. Sempre programas diferentes, pensando em vocês e mostrando a história do que o ABC tem, né? Porque a Orquestra de Violeiros de Mauá faz parte da história do ABC indiscutivelmente. Obrigado, Enéas. Muito obrigado, Robson Dias, muito obrigado a toda a sua produção, e queria dizer, gente, pra vocês que estão em casa, vocês não sabem o tamanho da humildade que tem o Robson Dias, e toda a sua equipe, parabéns, muito obrigado, e se Deus quiser, um beijo no coração de cada um, e até dia 2 e até qualquer dia. Um abraço. O pai, ele falou tudo, mas eu tenho que dar tchau pra vocês e dizer que este programa, você pode curtir horas depois, ou alguns dias depois, este programa completo no blog oficial do Circuito, que é o circuitodesucessos.blogspot.com, e a gente encerra com a Orquestra de Violeiros de Mauá, com a música Lembranças. Até o próximo Circuito de Sucesso, se Deus quiser, e lembrem-se, hein, mês de festa aqui do Robson Dias, 17 anos de carreira, e a gente comemora aqui na Rede Eco TV pra vocês. Um beijo e fiquem com a Orquestra de Violeiros de Mauá. Lembrança, por que não foge? Música 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 Porque vamos em vivência